Com muita alegria que estamos retornando a essa Casa de Lei para debater, para projetar Anápolis, para discutir, com muita alegria que voltamos aí depois dessa licença, tive afastado por alguns tempos, mas estamos voltando, todo animado e estamos aqui à disposição, quero deixar nossos escritórios à disposição da Comunidade Anapolina, também o nosso gabinete de número 10 aqui da Câmara Municipal, estamos à disposição da Sociedade Anapolina, pode sempre contar com o vereador Luzimar Silva, temos alguns projetos, vamos estar apresentando e alguns projetos também que já estavam em tramitação nessa Casa de Lei, agora vamos pôr aí para votar em plenário, que os 23 vereadores aí, tem certeza que a maioria vai aprovar, porque são projetos bons aí para a nossa cidade, projetos que vai alavancar a nossa cidade de Anápolis.